Aiu! Filho! Together! Será que eu estou com a mão em cima de onde pega o áudio ou não? Não. Olha aqui entre essas duas aqui, tá? Sabe aquele vídeo de troca de pastilha? Ele vai acontecer hoje. Eu não sei se vai ser um vídeo duplo que vai pro meu canal e pro dela ou se vai ser unitário. Então a gente vai decidir, isso é um problemão que a gente está passando por essa situação. E aí vamos ver o que acontece. O canal dela eu vou deixar aqui embaixo. Você vai lá com muito respeito. Muito respeito e tranquilidade. Lá no canal dela inclusive tem agora a brincadeira do Gugu. Que deu pra ela ficar fazendo essas besteirinhas aí. Então eu não sei o que que eu vou fazer. Mas eu não é muito esse olho que deu. Eu sou mais ou menos na época do bicho. Você amarra um moleque na piscina e joga. E o cara morre. O meu não é o olho que deu. Eu acordei com a morte. É. Quanto a morte. Você pode acordar para a próxima vez. Uma puta que... Tá bom? Então tá. É o seguinte filho. Fica together aí. É nós total. Vamos mostrando um pouco dos vídeos. Eu vou te dar uma dica. Você que trocou pastilha. O que você deve fazer para assentar o freio. Porque muitas vezes você deixa até o limite. O disco dá uma corroída. Ele perde um pouco o formato. Aí faz um pouco mais de barulho no freio. Enfim. Então a primeira coisa. Vamos armar de ferramentas. E essa mal eu deixo lá embaixo na garagem. E aí as baratias ficam fazendo sexo aqui embaixo. Na minha mãe quando eu puxo. Eu tenho duas, três. Aí outra coisa que você tem que fazer é o seguinte. Quando você não tem a gasolina boa aqui. Decente. Tem que trazer. É. Sua moto tá morrendo, né? Sua moto tá morreu, né? A minha moto tá um lixo com a gasolina daqui. Eu tô usando agora a Octapro, filhos. Puta, a gasolina é pesão. Tanto na Catrena enquanto na ZG6. Quando você abasteceu a minha moto com essa. Mudou, mudou? Mudou muito. Então. O tapetinho tá lá atrás, irmão. Vai, irmão. Entra aí na casinha e pega. Petinho. Petinho é pra... Cala a boca! Então, pessoal. Na minha canela. Todo mundo pergunta sobre minhas pedras. O que eu faço, como é que dá. Eu uso hidratas monange. Que deixa aquele cheiro peculiar. Além de deixar ela super macer. Nós vamos colocar a estona. Que eu coloquei também na Du. Que tá com ela lá. Inclusive, durou o fim de semana inteiro. E... Puta! Teté total. Por quê? Porque é original. Ela é orgânica. O que acontece com a orgânica? Não usa urbano aí. Talvez você nem sinta tanto. O bom da orgânica é que dura pra cacete. Só que... Até o cara me pediu pra falar menos do palavrão. Que o palavrão também não desce. Ele entra com um adjetivo muito forte. E... Pra uso normal. Beleza. Só que pra pista. Uma pegada mais hardcore. Eu não sei nem que você vai frear muito. Aí... É melhor você colocar uma sintetizada. Ou semi-metálica. No caso de motos pequenas. Como essa aqui. A própria Duke. Por exemplo. Lá eu tô usando uma semi-metálica dessa aqui. O fim de semana inteiro. O freio não baixou. Claro que eu tô também usando o óleo 660 da Motul. Tá? É... Mas o freio não baixou. A pastilha aguentou. Eu tava fora de 660. E cola orgânica. Original da Duke. Eu tinha feito isso antes de colocar a estona. E a bomba baixava. Por quê? Porque ela começa a esquentar. E ela fica meio gelatinada. Fica meio molenga. A orgânica. Então com essa aqui não acontece. Aí eu vejo o seguinte. Filho. Você tá vendo que essas pastilhas. Geralmente tem uma marcaçãozinha aqui. No caso aqui tem três riscos. Né? E o risco ó. Ele é bem rente. A quase o fim. Chegou nesse risco aqui assim ó. Pode trocar a pastilha. Tá? Não deixa vir até aqui. Primeiro que você vir até aqui. Você vai moer seu disco. Eu geralmente quando chega meio ouvido. Eu já troco a pastilha. Justamente pra não ferrar um disco. O disco é caro. Por quê? Porque depois. Você pega o ajudo disco aqui ó. Você vê que ele tá uniforme. Né? Não tem. Não tem ondulação. Mas se você começa a comer muita pastilha. E não verifica. Começa a moer seu disco. Próximo a pastilha que você colocar. Começa sempre a comer tudo errado. Aí de repente. Eu quero passar uma coisa uniforme. Ela come assim. Vem assim. Faz assim. Sabe? E aí o tempo de vida que iria doar numa mesma pastilha. Vai pela metade. Porque uma parte você comer mais que a outra. Isso já dá totalmente torto e porro. Então as meninas pensam que é um bicho de sete cabeças fazer isso. Mas não é. É super fácil. E assim. O mínimo. É saber cuidar da sua própria moto. Pelo menos um pouquinho. Troca de óleo. Pastilha. Entendeu? Em tudo. Você precisa ir até um mecânico. Pra levar. Porque muitas das vezes você passa. Leva rasteira. Como eu já levei. Me machucou? Me machucou. Falaram que tinha que trocar a pastilha. E na verdade não precisava. Eu acabei gastando. O dinheiro desnecessário. O mecânico fez isso com você? O mecânico fez. Muito bem. Pinho. Vamos mostrar o parafuso que você solta. Se vocês tem uma CBR 250. É. Qual o parafuso que você vai soltar aí? Esse aqui. E que mais? Esse aqui. Muito bem. Vai lá. A unha. Não se preocupem com isso meninas. Não tem problema. Solta um pouco o de baixo. Depois. A gente resolve. Mas é o seguinte. A gente nem repara em mão. Então você pode ficar com a mão torta. Que não tem problema nenhum. Muito bem Pinho. Que profissional. Viu? Que coisa bonita. 61. Olha o diamante. Caraca. Olha o Mickey. Babando. Com overdose. E aqui nós vamos colocar um tanque pad diferente. Porque aqui eu não entendi o que ela quis fazer. Ela colocou um em cima do outro aqui. Coisa de louco. Total. Mas tudo bem. Esse sai fácil. Mas o outro lá dentro é o rolê. Vai pegar uma ala em... Eu acho que é cinco. Essa aí. Não, 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 não. Não, não. Essa aqui. Essa. Essa aí. Usa a parte menor. Para mais fácil. Para te dar apoio. Caraca. Tá certinho. Orra bicho. Orra bicho. Tá bom, tá bom, tá bom. Solta os parafusos lá agora. Orra. Orra. Orra bicho. Bicho. Claro que vai ter alguns cortes and dishes. Porque senão o vídeo fica muito longo, né? Felhos. Então... É isso aí. Olha aí, felhos. Tá vendo aqui, ó? Então, olha como ela já ficou rente aqui, ó. Então, esse não pode acontecer. Por quê? Ainda aqui, tudo bem. Porque não pegou tanto disco. Mas... Começa a sumir essa marca aqui, ó. Você vai começar a entrar na área do veneno da pastilha. E aí, para você começar a mandar seu disco para o sax. É um dois, entendeu? Então, aqui é o Limits. For Fun. Ó, coloquei a capinha aqui, ó. Que ajuda também a eliminar no ruídos. Então, a pastilha é zero quilômetro. E aí, você encaixa lá na pincer. Lembrando que essa parte aqui vai para baixo. Que vai passar o parafuso lá que segura. Você pode pegar essa parte que você limpou agora e encaixar lá embaixo onde estava. Vamos lá. Vamos ver isso de perto acontecendo. Muito bem, muito bem. Você vai ter que até empurrar um pouco os pistonetes para dentro. Porque aqui é uma partilha nova. Talvez vai ficar ruim o espaço. Empurra essa parte para trás. Aí, o que você vai fazer? Vai fazer isso que ela está fazendo com a chave vira um pouquinho mais, ó. Para abrir. Porque o pistão, na hora que você fizer força, vai ficar um pouco difícil. Então, você coloca a chave no meio das duas pastilhas aí, ó. E ajuda para empurrar o pistonete para dentro. Beleza. Isso aí, você vai abrir esse espaço só para poder encaixar ali no disco. Entendeu? Bom, aí finaliza aí trava, ó. Trava legal. Aorra! Chupa mecânico! Juliana Menezes mecânica. Muito bem. Muito bem. Agora eu vou cuidar da sua moto no box. Ae! Graças a Deus! Até que enfim! Boa! É... Também é padrão sempre deixar cair uma vez ou o parafuso ou a tampa. Isso! No caso aí é a chave. Duas e já começa ficar meio ruim. Uma é bom. Boa! Agora dá o... Não, não, não. Dá um grauzinho ali antes de você finalizar e dá o grauzinho aqui lá embaixo no Allen. Isso! Sem tirar a água. Quando você quiser dar um aperto nesse parafuso pequeno, divida esse plano em quatro assim, ó. Tipo uma pizza. E aí você vem sempre de meia... Tipo um quarto de volta, um quarto de volta, sabe? Um quarto. Um quarto. Um quarto para não espanar e arrebentar tudo. Ae! Valdomiro! Ah! Valdeci! Boa! Aí é a mesma coisa, tá? A hora que você sentir que encostou... Já encostou? Vai de cima. E... Tá bem? Tá em ordem? Esse é o freio da sua vida, tá bom? Tá. Aí você vai ver que tá... Ainda mais no dia inteiro. Você vai ver que acabou o freio, né? Então você vem aqui e você tem que dar uma bombadinha. Até ele pegar. Pegou, ó. Olha aí, ó. Filho! X de ganicha! Jesus! Quanto tempo você vai jogar esse óleo, Quinho? Fala pra mim. Fala pra mim, Pinho. Bastante tempo. É, dá pra ver. Ah, meu Deus do céu! Toma! Toma! Lá, ó. Agora você enxerga, tá vendo, ó? Você embolha, ó. No esquema aqui, ó. Luxo. Olha que luxo. Seiscentos e sessenta motu. Então eu coloquei ali, certo? O que que eu faço? Eu vou deixando no efeito gravidade. Abre aqui e vai saindo óleo. Eu não deixo passar daquele furinho ali, o nível. Peraí que desenfocou aqui, ó. E vou completando. Aí conforme eu fecho, beleza? Aí a bomba tá aqui. Eu abro o parafuso e aperto a bomba, ela vai colar aqui. Fecho o parafuso lá embaixo, solto e vou eliminando todo o ar do sistema. Entendeu? E já era. Você pega essas mangueirinhas de aquário. Comprei naquela Pet Shopping aquário. Puxa 2 atos. Encaixa aqui, nesse respiro. Tá? Vai ficar aqui. Que é o dreno, na verdade. Respiro, mas é o dreno. Deixa ele aqui, certo? Aí você vai ter que ver a chave que é. Aqui no caso é uma 8. O que acontece? Você abre. Quando você abre, vai começar a sair o óleo aqui. Aí você fica esperto no nível aqui em cima. Deixa ficar bem raso e vai completando para você não se perder na cor do óleo. Porque se tiver no caso aqui que estava podre. Você vai ver a diferença de óleo já na mangueira. Aí o que você faz? Fecha. Completa aqui de novo. Aí você vem no procedimento. Dá aquela. Aqui. Aí segura, abre. Segura. Vai vir até aqui. E fica segurando. Fecha, solta. Entendeu? Aí vai ser um monte de bolinha aqui e aqui. E vai fazendo isso até zerar todas as bolhas. Zerou todas as bolhas, completa o nível de óleo, fecha e já era. E serve para o frio aqui assim ó. Luxo. Olha isso. Ó. Sai louco. Então aqui a gente colocou uma estona. Seria metálica. E eu coloquei os 160 que eu só tinha os 160 na mala. Poderia ser uns 5.1 aqui. De boa. Coloquei os 160 que já estava aqui na mala. Pra ela ficar racing. E agora o Tankpad. Não acabou ainda não. Então beleza filha. Você vai fazer o seguinte. Se você estivesse na pista por exemplo. Você vai fazer duas, três voltas. Vai começar a frenagem. Apoiando aqui. Que aí você sente aqui ó. Aqui que a coxinha pegou. E progressivo. Vai na outra curva. E apoiou. Progressivo. Duas. Três voltas. Na reta. Aqui um pouquinho. Progressivo. Então você apoia. Freia. E chega progressivo. Duas, três voltas. Já era. Na próxima você já pode vir. E frear normal. Que após ele tá boneca. E tá sentadinho. Na rua. É o mesmo esquema. Como você vai andar não sei quanto. Você pega aí pelo menos uns. Vinte e cinco sinais aí de semáforo. E vai lá. Opa. Fazer show. Apoia. E vem. Apoia. E vem. Faz isso uns trinta faróis. A poxinha vai dar sentadinha. Depois já dá pra frear normal. Tá? Só pra ela ficar bem acomodadinha. Ficar tudo em ordem. É isso. Essa é a dica pra você sentar a poxinha. Principalmente se o seu discurso tiver um problema fudido. Vai precisar fazer isso. Tá? Se você estiver bonzinho. Vinte e cinco vezes no trânsito urbano. Trinta. Vai. Vamos falar. Trinta. Se você gosta do número. Então trinta. Você vai tá lá. Vai tá em ordem. Ó. Eu tirei aquele lixo pad que tava aqui. Eu não sei o que você queria fazer com aquilo. Eu passei um alto. Tá? Vai tirar todas as impurezas que estavam aqui em cima. E vou colar o DC Special. Então tá. Primeiro que o seu tricpede tava aqui né. Eu não sei onde você ia que o tricpede aqui. Ele tem que ser aqui. É. É. Ó. Botão. Botão. Né. Então vamos lá. Eu vou colocar ele aqui assim ó. Ó. Boneco. Boneco. E é isso. Agora. Como colocar esse negocinho de menino. Eu vou fazer todo mundo junto agora. Malandro. Tem que ter a mira de ônibus aqui. Tá reto? Sim. Tá né? Tá. É senhor. Você entendeu? Felho. Como é que você faz? Esse aqui é nervoso. Esse aqui tem que ser nervoso. profícia pra colar. Você viu né? Tem que ter paciência. Mas que ficou luxo, ficou velho. Sério. O canto tentando passar pela fresta do portão. Olha como ficou da hora aqui ó. Ficou muito bonito aqui ó. Nossa. Ficou alemão mesmo. Você vai dar uma volta e me fala. Se liga. Gasolina boa. Mão de punheta não morre a moto. Mas Katza. Era pra você feriar. Pra falar que o ferio... Era pra feriar aqui. Pra falar que o ferio tá bom. O que você foi fazer lá? Você passou o seleno por quê? Eu nem entendi. Pra mostrar que o ferio tá bom. Pra lá aqui. Show. Foi até melhor. Ótimo. Tá bom. E aí? O que você achou do freio? Agora eu tenho freio né? Tem né? Decente? Tá bom. A gente termina lá. Vamos, vamos, vamos. Tchau. Você morreu com os ônibus. Te amei. E aí? Não. Sensacional. Agora eu tenho freio né? Tava sem freio. Tava ruimzinho né? Tava demais. É porque também já tava muito perto do limite ali. O que que tá acontecendo com a célula forte? Não. Tá. Beleza. É outra moto que tem freio e sensacional. Gostou? Você sente uma baita segurança agora. É né? E a gasolininha? A gasolina é fora de série né? Então tá bom. Tá. Pessoal, vou ligar a câmera. Podem fazer barulho. Buzinar, passar o ônibus e a moto. Aí, beleza. Agora sim. Na verdade acho que vai ficar só esse vídeo aqui mesmo né? Vai, vai ficar só aí. Fica só esse vídeo único. Depois eu quero ver se eu começo, quero gravar tipo um vídeo aqui. E vai no canal dela, depois termina o resto lá. Sei Léo, fazer um... E tem meninas pedindo dicas de moto. Então é, fazer um dia a dia mais ou menos nosso motociclista. Onde você faz as suas coisas que é de menino. Eu faço as coisas de menino. Tipo assim, mijar na roda pra lá. Né? E a gente vai trazendo esses conteúdos interessantes pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fala o que vocês acharam da imagem do vídeo, do áudio. Que a gente vai tentando melhorar todo o vídeo. Vai sair mais um carro, vai passar mais uma moto e um ônibus. É isso filho. Estamos ligados total. Deixa um beijo. Beijo gente. O canal tá aqui na descrição. Vai lá, se inscreve no canal dela já. E muito respeito. Porque se não é comigo. Tchau.